Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Thais Classe e no vídeo de hoje eu quero falar com você o que você pode fazer para tornar o mundo melhor. Vocês já devem ter ouvido falar dos 17 objetivos para buscar o desenvolvimento sustentável que foi criado pela ONU. Em 2015 teve uma reunião em Nova York que juntou mais de 150 autoridades de todos os países na chamada Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E durante essa reunião foram instaurados 17 objetivos que fazem parte de uma agenda a serem cumpridos para que em até 2030 tenhamos um mundo plenamente sustentável. E se você não conhece, os objetivos são eles. Número 1, a erradicação da pobreza para todas as pessoas em todos os lugares. O segundo objetivo é fome zero e agricultura sustentável. O objetivo número 3 é saúde e bem-estar. O quarto objetivo é sobre educação de qualidade. O quinto objetivo é a igualdade entre os gêneros. O objetivo número 6 é água potável e saneamento para todos. O objetivo número 7 é buscar sobre energia limpa, acessível, sustentável e renovável. O objetivo número 8 é geração de trabalho e crescimento econômico. O objetivo número 9 busca incentivar inovação e infraestrutura, principalmente nas indústrias. O objetivo número 10 é buscar a redução das desigualdades, seja entre países quanto dentro do país. O objetivo número 11 é criar cidades e comunidades sustentáveis, mais saudáveis, mais seguras e mais inclusivas. O objetivo número 12 é sobre o consumo sustentável. O objetivo número 13 é comprar a briga e combater as mudanças climáticas. O objetivo número 14 é para sensibilizar a gente da preservação das vidas aquáticas, seja marinha ou seja de água doce. Em seguida, vemos o objetivo número 15, que é justamente para a gente preservar a biodiversidade terrestre. O objetivo número 16 é a gente buscar paz e justiça em instituições cada vez mais eficazes. E por fim, o objetivo número 17 é justamente buscar parcerias para a gente implementar isso tudo. Até porque sozinho a gente não faz nada, não é mesmo? Vale dizer que cada um desses objetivos, eles têm metas subdivididas e até mesmo já indicadores que podem ser conferidos no site da ONU, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você também quer mudar o mundo, então vamos lá conferir e pelo menos fazer a nossa parte. O nosso vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, clica no sininho que assim você é notificado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Escreve nos comentários também o que você achou, se você já conhecia os 17 objetivos do mundo sustentável da ONU e também qualquer outra sugestão de vídeo que eu posso fazer para vocês, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho